Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Série de homenagens lembra as vítimas da tragédia na boate Kizem Santa Maria. Quatro anos depois, familiares ainda esperam por justiça. Violência contra a mulher. Dados da Secretaria de Segurança Pública registram média de quatro estupros por dia no Estado em 2016. Zona Sul da capital promove até domingo a vigésima sexta-feira da Uva e da Ameixa. O Canal aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Esta sexta-feira é um dia de homenagens em Santa Maria. Diferentes eventos lembram as vítimas da tragédia na boate Kizem Santa Maria. Momento, segundo os organizadores, de reflexão sobre as consequências do incêndio que vitimou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Hoje à tarde, a partir das três horas, na Praça Saldanha Marinho, vão ocorrer apresentações musicais e teatrais. Mas as homenagens começaram ainda na noite de ontem, com uma vigília dos familiares. Cerca de 50 familiares e amigos de vítimas da tragédia participaram da vigília em frente ao prédio da Casa Noturna, na Rua dos Andradas, no centro de Santa Maria. O momento é realizado desde a época do incêndio, como forma de homenagear os mortos e feridos. O ato começou às nove horas da noite, na chamada Tenda da Vigília, espaço onde se reúne a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, na Praça Saldanha Marinho e do Movimento Santa Maria do Luto à Luta. A vigília se estendeu até às duas e meia da manhã, hora em que se estima começou o pior pesadelo que Santa Maria já viveu. E passados quatro anos desta tragédia em Santa Maria, as famílias das vítimas ainda aguardam por justiça, pela responsabilização dos envolvidos no caso. Numa entrevista especial para a TV Cachoeira, nossa emissora parceira, a presidente da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, fala desse sentimento e também da dor como motivação para seguir lutando. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria surgiu dois meses depois do ocorrido. Nós estamos aqui com o presidente da entidade, o Sérgio, que vai nos dar mais informações, Sérgio, sobre o papel da associação. Ela surgiu com um objetivo, hoje ela é referência, continua sendo referência quatro anos depois dos familiares, das vítimas, da tragédia. Qual é o papel hoje da associação? Pode resumir para a gente? É, o papel hoje da associação, no início você, foi muito complexo, né? Foi muito problema, né? É tipo um apoio às famílias, tipo de cesta básica, né? De parte psicológica. Hoje em dia, a parte de cesta básica, ela acalmou, a gente já não faz mais. Mas a parte psicossocial, nós trabalhamos muito em cima dela. E da parte da justiça, que a associação está envolvida agora a maioria do tempo dela com a cobrança pela justiça, né? E qual é a perspectiva da associação com relação à real responsabilização dos culpados de tudo isso? Já fazem quatro anos, né? Já faz quatro anos e até agora a situação está bem... está indefinida ainda, pode-se dizer assim, né? Ela está... Na realidade, os quatro, os quatro que estão diretamente relacionados, que inclusive está todo mundo solto, né? Os quatro relacionados, que são os quatro réus, que são os dois músicos e os dois donos da boate, esse o juiz já mandou para a júri, né? Mandou a júri. Só que tem a guardar o recurso dele, a guardar o recurso do advogado deles. Então, nós esperamos que traga uma resposta. A nossa resposta, nós aguardamos essa resposta, assim, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul bote a mão na consciência, acabe com o corporativismo dele e coloque esse pessoal tudo de volta no processo. Porque o próprio Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele arquivou o processo de improbidade contra os entes públicos, né? Então, nós aguardamos que eles, como zeladores, como fiscais da lei, eles tragam essa resposta para a gente. Que nós apenas estamos só cobrando aquilo que cabe a gente, como cidadão, como pais. E aí a questão deles processar a gente, aí é com o juízo, lá o que vai fazer com a gente, vai prender a gente. Pelo menos eles vão dar a resposta, né? Prender a gente, pelo menos, né? Para a sociedade é a única resposta que eles vão dar, é punir os pais, porque até agora ninguém foi punido. O Ministério Público afirma que todas as responsabilidades do caso foram apuradas de forma rigorosa e todas as manifestações e proposições do MP foram acolhidas pelo Poder Judiciário ou estão sob análise. Também considera irresponsável em instigar falsas expectativas baseadas em hipóteses jurídicas. E a polícia apreendeu entre a noite desta quinta-feira e a madrugada de hoje uma quadrilha que transportava carga de medicamentos roubada. Segundo a Delegacia de Polícia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas, foram presos quatro indivíduos em flagrante no município de Guaíba, região metropolitana da capital, local onde a carga seria negociada. Todos possuem antecedentes criminais, sendo que um deles estava na condição de foragido. Os medicamentos haviam sido roubados no bairro Sarandi, em Porto Alegre, no final do ano passado. A carga é avaliada em cerca de 30 mil reais e estava armazenada em dois dos três veículos utilizados pelos criminosos. O Rio Grande do Sul registra uma média aproximada de quatro estupros por dia. Quando a violência sexual é praticada no ambiente doméstico, o índice de condenação não passa de 1%. No ambiente urbano, a punição definitiva ocorre em menos de 10% dos casos. Essa semana, o caso da prisão da mãe, acusada de ser conivente com o estupro da filha pelo padrasto e o pai do padrasto, teve grande repercussão. A menina tem 13 anos de idade e era abusada desde os 18 anos. Para Priscila Pavão, do Conselho Regional de Psicologia, o caso é um exemplo da naturalização da cultura do estupro. A experiência da psicóloga mostra que, em muitos casos semelhantes, a própria mãe também sofreu abusos na infância. Existe uma naturalização das situações de abuso, de estupro, até pensando que a lei mudou muito recente, porque até um determinado ponto o estupro era considerado somente uma situação quando acontecia penetração. E hoje a gente sabe que o abuso é muito além disso. Eu acho sim que os agressores devem ser responsabilizados pelo que eles fazem, e culpabilizados pela lei, mas eles devem passar por tratamento também. Pelos dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no ano passado houve redução em todos os indicadores de violência contra a mulher. Mas no índice de estupros, a redução foi de apenas um caso. Foram 1.426 estupros em 2015 contra 1.425 em 2016. A assustadora marca de quatro estupros por dia se mantém. O crime está tipificado no Código Penal como hediondo e tem pena de 10 anos de prisão. Se o estupro for contra vulnerável, como criança com menos de 15 anos, ou deficiente, por exemplo, a pena sobe para 15 anos de reclusão. A legislação, no entanto, parece não estar freando a violência. A titular da Delegacia da Mulher diz que a subnotificação e a dificuldade na obtenção de provas são os grandes entradas. Na grande maioria, os nossos abusadores, os nossos agressores, são simplesmente filhos do patriarcado. O que significa isso? São homens que se sentem legitimados, justificados, agir com uma violência contra a mulher, agir dominando e exercendo o seu poder de dominação, simplesmente porque a vítima é do sexo feminino. Muitas vezes a vítima ou não representa criminalmente e quando essa vítima tiver mais do que 18 anos, o estupro é condicionado à sua representação, ou seja, ela precisa autorizar o Estado a punir, a responsabilizar criminalmente esse agressor e ainda quando ela o faz numa fase, ainda na delegacia, ainda na fase do inquérito policial, logo mais adiante nós temos ainda altos índices de retratação. A segurança pública do Estado recebeu esta manhã reforço no contingente. Solenidade no Centro de Eventos do Barra Shopping formou 219 policiais civis. Depois da nomeação e posse, os 111 inspetores e 108 escrivães serão aproveitados nos locais de maior índice de criminalidade na capital e no interior. Os novos servidores tiveram formação na Academia de Polícia do Estado após aprovação em concurso público realizado em 2013 em 936 horas-aula de técnicas de investigações e operações, tiro policial, defesa pessoal, inteligência e legislação. Outros 224 alunos estão em fase final de formação pela Acadepol, com previsão de formatura para o mês de junho. O prazo de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, o SISU, será prorrogado para as 11 horas e 59 minutos deste domingo. A decisão do MEC atende reivindicação dos estudantes em razão da dificuldade de acesso ao sistema nos primeiros dias. O prazo venceria a meia-noite de hoje. Até o final da tarde de ontem, o SISU tinha mais de 2 milhões de inscritos e mais de 4 milhões de inscrições. Em Porto Alegre e região metropolitana, sexta-feira com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. A temperatura se eleva um pouco à tarde. Na capital, faz mínima de 19 e máxima de 29 graus. Veja daqui a pouco a zona sul da capital promove a 26ª feira da uva e da ameixa. E em instantes, artistas visuais criam painéis para homenagear vítimas da boate Kiss. Cerca de 95 mil veículos devem utilizar a BR-290 para deixar Porto Alegre rumo às praias neste final de semana. A Concepa estima que até a meia-noite de hoje, mais de 50 mil carros, motos e ônibus acessem o litoral pela Freeway e outros 45 mil no sábado. Para evitar grandes concessionamentos, a concessionária da rodovia sugere que os motoristas que ainda não começaram a viajar deixem para amanhã. Neste momento, na praça de pedágio de Gravataí, no quilômetro 77 da Freeway, as câmeras da Concepa registram 42 veículos por minuto em direção ao litoral. A sexta-feira será de tempo seco e bom na maior parte do estado. No norte, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. No oeste, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 31. Na região central, sol entre nuvens. Máxima de 28 graus em Santa Maria. E no sul, tempo bom e ensolarado. Máxima de 26 graus em Bagé. A vigésima sexta-feira da uva e da ameixa acontece até domingo no bairro Belém Velho, Zona Sul, mas trouxe as frutas para o centro da capital. Junto à Praça Parobé, no Largo Glênio Pérez, quem circula no centro pode ter acesso aos produtos. E ainda outros alimentos como melões e morangos. Os produtores garantem que o clima colaborou para uma safra de alta qualidade. As bancas estão 24 horas acessíveis. Entre as várias homenagens que marcam os quatro anos da tragédia da Boate Kiss, acadêmicos de artes visuais e grafiteiros foram convidados para pintar e recuperar murais em frente à fachada da boate e no viaduto Evandro Ber. Sentimentos como dor, luta e saudades expressas na forma de arte, como nos mostra a reportagem da TV Campus, da Universidade Federal de Santa Maria. Sentimentos como dor, luta e saudades expressas na forma de arte, como nos mostra a reportagem da Boate Kiss. Sentimentos como dor, luta e saudades expressas na forma de arte, como nos mostra a reportagem da Boate Kiss. Essa tragédia da Boate Kiss não é coisa nossa. Isso aí é do povo de Santa Maria. Então, nós juntos temos que abraçar uns aos outros, para a partir daí Santa Maria engrenar num caminho em direção ao futuro, mas jamais esquecendo da tragédia que aconteceu. Isso a gente não azeita, né? Sim, fazer isso daqui, tipo, de certa forma, eu sinto que é bem pouco, assim, comparado com o que toda a cidade de Santa Maria poderia fazer, por exemplo, participando, não deixar esquecer isso aí que aconteceu. Aquele grafite pintado na frente da Kiss, todo ano há uma mudança. E tem um diferencial grande, porque aqui esse grafite é num sentido, e lá ele é outro. Lá são feitas as cobranças através da arte, porque às vezes a arte, ela se expressa, ela fala mais que as próprias palavras, né? Acho que essa relação é muito importante. A gente não só apenas usar a arte para contemplar alguns gostos, sabe, de algumas pessoas, e sim para estar contribuindo na luta mesmo diária. O canal aberto fica por aqui. Você assiste em seguida ao Plano de Jogo. Mais informações, às 15h para 7h da noite, no 2ª edição. Boa tarde, bom final de semana. Bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Canal aberto, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.